Jéssica, minha filha, essa sua fantasia está horrível. Eu sei. Eu falei pra Maicon, já reclamei. A fantasia é toda vomitada, nojenta, com cheiro de guacamole. Muito nojenta. Você está vestida de quê, Terezinha? Patolino inflável? Eu não estou entendendo. Nada de ser ridículo. Eu estou de firme-nego, garota. Eu, hein? Agora vê se eu vou dar confiança a uma pessoa que bota a roupa toda vomitada. Ah, eu, hein? Gente... Jéssica, quanta maledicência! Onde que você aprendeu isso, menina? Olha, eu vou lá pra dentro fazer a sangria da festa. Que é pra eu não fazer uma sangria com você, Jéssica. Nossa, as sangria estão nojentas, estão aires. Pela boca. Pela boca. Oi, Chupiruba. Jéssica, Jéssica. Já te falei, cuidado que esse mundo de cinema vira a cabeça das pessoas. Que porra de fantasias são essas, Michael? Oi, Jéssica, nós somos o casal do filme Exorcista. Casal. Meu amor, padre não casa, tá? Ah, então a gente vai ter que dar um tempo, tá, Chupiruba? Porque eu já entrei no personagem. Caramba, Michael, essa fantasia tá muito careta. Eu preciso de uma coisa mais sexy. Não tá realçando as minhas curvas. Jéssica, pelo amor de Deus, essa é a chance que eu tenho de catapultar a minha carreira de ator. E eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou conseguir, sim. Nem que pra isso eu tenha que trabalhar. Olha aqui, garoto, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje em dia, o ator, ele não precisa nem trabalhar. Ele é medido pela quantidade de seguidores que ele tem. E aí? 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 keinen. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Menina... Eu não vi, gente. Eu achei que você tinha acabado de acordar. Jéssica... É que ela vai fazer a menina do exorcista. Ah, você vai fazer a menina do exorcista. Mas tá tosco, né? Sim, tá tosco. Eu sei, eu falei pra ele. Mas fica tranquila que eu já liguei pra galera do Multishow, a direção. Eles autorizaram lá liberar uma verbinha, tá? Pra fazer uma outra roupa, porque sabe que aqui gasta o dinheiro todo do tecido com cacau e magela, né? Que? Tu for no Saara? Tá em falta, tecido. Eu vou... A gente vai trocar. Pode ficar tranquila. Não, fale por você, Jéssica, tá? Eu, por sua vez, não vou trocar nada, porque eu já tô com esse figurino e eu já entrei no personagem, tá bom? E você, minha filha Angel? Você quer pagar seus pecados? Meu amor, eu tô querendo pagar pecados há séculos, mas eu tô fazendo um atrás do outro. Eu tô com o nome no Serasa do pecado, Maicon. Mande Valdomiro mesmo, né? Não vai fazer o teste. Pelo amor de Deus! Eu viro, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser. Eu viro, eu viro de corte, eu viro de frente, eu viro com a cabeça do que você quiser. Por favor, deixa eu fazer esse teste importante pra minha carreira, Gustavo. Eu vou fazer... Eu vou te ajudar, tá, pincha? É pincha, sorraça? Não tô lembrando. Com o Chihuahua. Eu... Eu vou fazer... Agora eu preciso ganhar 50% do... É de agenciamento, né? Sim, justo. Obrigada. Maravilha, então. E aí.